Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao canal 101 Coelhinhos. Hoje vamos fazer decorações para os passos coelhinhos com o tema Halloween. Todas as decorações são seguras para os coelhos. Muitas delas vão utilizar tinta e essas não vão ser seguras para os coelhos, ou seja, eles não podem roer. Se vocês quiserem, podem optar por não colocar a tinta e assim fica completamente seguro para os coelhinhos, pois vamos utilizar apenas materiais seguros como cartão ou papelão, como fio de sisal ou barbante. E tudo isso é seguro, eles podem roer e até ingerir. Por isso, neste vídeo vou então mostrar-vos algumas decorações que vocês podem fazer em casa para decorar o espaço do vosso coelhinho. Não se esqueçam, até dia 25 de outubro podem enviar fotografias através do Instagram, arroba 101 Coelhinhos, fotografias do espaço dos vossos coelhinhos para eu fazer um vídeo especial no dia da Halloween, que é no dia 31 de outubro. Vou reagir aos vossos vídeos, vou reagir às vossas fotografias, aos vossos habitats decorados com o tema da Halloween. É um vídeo especial e vocês já podem enviar as vossas fotografias. E a única condição é que o espaço dos coelhinhos esteja decorado com o tema da Halloween para eu poder incluir e reagir no vídeo especial do dia 31 de outubro. Portanto, enviem as vossas fotografias para o Instagram, arroba 101 Coelhinhos, até dia 25 de outubro. E leonem se vocês têm que estar a seguir a página 101 Coelhinhos para eu poder incluir a vossa fotografia. Vamos então começar este vídeo e como vocês já conseguem ver, nós vamos precisar de alguns materiais que eu vou vos mostrar agora. Os materiais que nós vamos utilizar vai ser este arame. Pode ser o arame que vocês tiverem em casa, com a gossura que vocês quiserem. No caso, este arame tem 1,5 milímetros e ele é ótimo. Para conseguir manejar o arame, vamos precisar de um alicate. O meu já está bem velhinho, mas o importante é que o alicate sirva para dobrar e cortar o arame. Vamos precisar também de fio de fibra ou barbante. É seguro para os coelhinhos roerem e vamos utilizar então para os brinquedos ou decorações que vamos fazer hoje. Vamos precisar também de tesoura e x-ato e de tintas. Vamos utilizar tintas como o preto, o vermelho ou laranja, o verde, amarelo, as cores autunais que vocês tiverem e típicas do Halloween. São perfeitas para este vídeo, vocês podem usar as cores que quiserem, mas estas são as que eu vou utilizar hoje. E claro, vamos usar bastante cartão ou papelão. Lembrem-se, o cartão tem que ser natural, sem qualquer tipo de químicos ou letras, para ser bom para os coelhinhos roerem e até poderem ingerir. Caso contrário, se tiver químicos ou letras, eles podem realmente passar mal, podem intoxicar o coelho. Por isso é que o cartão tem que ser completamente natural. Estes são então os materiais que vamos utilizar hoje. Não se esqueçam de deixar já o vosso like para apoiar aqui o canal e ajudar a crescer. E sem mais demoras, vamos então começar este vídeo. Bem-vindos à família 61 Coelhinhos. Neste canal vão encontrar muita informação sobre cuidados de coelhos e como lidar e compreender o seu comportamento. Falo sobre a psicologia logomorfa e partilho a minha paixão por estes animais maravilhosos e a natureza. Incentivo a criatividade, a reciclar e a reutilizar para ter um ambiente apelativo e prazer de interagir com os animais. Confere as dicas aqui do canal e segue nas redes sociais linkadas abaixo. Para este primeiro brinquedo nós vamos utilizar cartão e vamos recortar umas formas. Para quem acompanha aqui o canal já viu um dos vídeos que saiu já este mês de outubro, temáticos do Halloween. Eu ensinei a fazer uns brinquedos aos quais recortamos algumas formas e eu vou utilizar então essas formas para o vídeo de hoje. Mas se vocês ainda não tiverem, ainda não fizeram ou acompanharam esse vídeo, o que vocês vão precisar é então de recortar formas. As formas que vocês quiserem, pode ser abóboras, morcegos, fantasmas, pode ser folhas, o que vocês quiserem. Eu vou recortar então vários morcegos e mais ou menos uns 5 morcegos. Vou possivelmente fazer também de abóboras e estou a pensar a fazer de folhas de outono. Portanto, o que vocês vão fazer é ir à internet, buscar uma fotografia, vocês escrevem no Google silhueta de, podem pôr morcegos, silhueta de folhas de outono, o que vocês quiserem e então copiar a mesma forma que tem no Google imagens e vocês colocam então no vosso cartão e recortam com um x-ato ou uma tesoura e vamos então fazer isso agora. Com os morcegos já cortados, vou então agora pintá-los, vou optar por pintar de preto os morcegos, mas vocês pintam da cor que vocês quiserem e de seguida é só utilizar o fio de barbante e pendurar todos, mas eu já vos mostro essa parte. Por agora vamos então pintá-los. Para além dos morcegos também vou pintar umas folhas que recortei, vou pintar com verde e vermelho para ficar um bocado mais outonal e vocês também vão acompanhar esse processo. Vocês façam como vocês quiserem, se quiserem pintar pintem, se não quiserem não precisam de pintar. Com os morcegos já pintados vou agora então uni-los com o fio de fibra, o fio de sisal ou o barbante, qualquer coisa que vocês tenham que seja fio natural de fibras serve. Não liguem as minhas mãos estão já todas sujas. Vou então unir, vou colocá-los da forma que quero. Esta é a disposição que eu vou querer, então vou fazer pequenos furos e vou unir com o fio. Esta é então a primeira decoração já pronta. Os morcegos, eu pus estes penduricalhos e vai ficar pendurado na parede. Estou a esperar agora que as folhas sequem para poder também fazer o mesmo. Enquanto as folhas secam vamos então passar para a próxima decoração. Para esta próxima decoração vamos precisar de arame e um alicate, um alicate que também tem que conseguir cortar o arame. E o que nós vamos fazer é formatos, vocês podem fazer o formato que quiserem, eu vou-vos ensinar a fazer este morcego, super simples, mas literalmente vocês podem fazer o que quiserem. Eu já estive a brincar inclusive e fiz estes dois colhinhos, que não é propriamente da Halloween, mas vou colocar nas paredes para ficar decorativo. E vocês podem realmente fazer os formatos que vocês quiserem, é super fácil, porque o arame acaba por ser maleável, então é só vocês seguirem o formato do que vocês quiserem. E ele fica super simples e super, super querido. Portanto, vamos então fazer o morcego. Esta decoração com o arame pode acabar por ser um bocadinho complicada, devo-vos explicar, mas ao vocês verem já o formato, é mais fácil para vocês seguirem o padrão. Eu basicamente começo de um lado e acabo do outro, e é só mesmo ir dobrando o arame. Eu vou tentar explicar-vos como fazer então o formato do morcego, mas espero que seja fácil para vocês compreenderem, simplesmente porque é muito difícil realmente explicar-vos. Eu vou pôr o fundo com um cartão, que é para vocês conseguirem ver direito, porque eu acho que aqui no tapete acaba por se confundir. Ok, nós vamos começar então por pegar no nosso arame, e nós não vamos cortar logo uma medida, eu pelo menos não corto. Eu vou usando conforme vou necessitando. E o arame que eu comprei já vem assim num rolo, normalmente as vêm sempre assim em rolo. Nós vamos pegar num pedaço, vamos assim, se vocês conseguirem desenrolar um pedaço, sim, é mais fácil. Vou acabar por ser um pouco complicado a início, porque temos aqui esta ponta cheia de arame, mas acreditei, é melhor assim do que vocês cortarem e depois acabar por não chegar. Portanto, eu vou começar então por uma ponta, e vou pegar sempre no alicate para me ajudar a dobrar. Eu vou começar então por fazer o início da asa, vou fazer aqui uma dobrinha. Podem utilizar as mãos se vos dê de jeito, às vezes dá um pouco mais de jeito fazer com a mão do que propriamente com o alicate. E depois de fazer aqui a dobrinha da asa, vamos então fazer as orelhinhas do morcego, dobrando. As minhas mãos estão todas todas de tinta, sempre que eu pego em tinta não consigo simplesmente não sujar as mãos, porque às vezes é um bocado irritante, mas pronto. Vou pegar aqui neste instrumento para ajudar a fazer aqui uma dobrinha, para fazer a primeira orelha. Portanto, assim. Ficar bem redondinho. aqui para baixo. Desta forma. O mesmo para o outro lado, mas desta vez vou fazer com o dedo mesmo. E agora outra dobra igual. Assim. E ficamos já com as orelhinhas. E agora vamos começar então por fazer a outra asa. Portanto, ela vem para cá, exatamente como do outro lado. Tentamos fazer mais ou menos simétrico, não precisa de ficar super simétrico. Depois no final dá para malear um pouco aqui o arame, conforme quisermos. E agora neste finalzinho da ponta vamos medir mais ou menos de um lado para o outro. Então quer dizer que aqui já começamos a dobrar para dentro e a fazer as asas. As asas é super fácil. É só ir fazendo pequenas dobrinhas. Eu agora estou a utilizar a mão, mas se vocês tiverem um alicate, podem trazer o alicate. Se vos der mais jeito a mão, utilizem a mão. É como vocês quiserem, como vos der mais jeito. Vamos dobrando. E agora quando já aqui mais ou menos centrado, fazemos para baixo. E agora vamos colocando isto um pouco centrado. Fazemos aqui um bico para o outro lado. E agora repetimos o mais simétrico possível para o outro lado. Após já terem o formato feito, é só cortar então e arranjarem o que tiverem para arranjar. O meu até ficou um bocadinho torto. E ficou então assim o formato de um morcego. Este já é o segundo que eu faço. O primeiro ficou um bocadinho melhor, mas vocês vão fazendo conforme vocês conseguirem. É um pouco difícil de malear, mas acaba de ficar um efeito giro e é uma ideia criativa e barato a vocês decorarem facilmente os passos dos vossos coelhinhos. Também podem fazer, como eu já mostrei, um coelhinho. Não tem muito a ver com o Halloween, mas está aqui algumas ideias que vocês podem fazer com o arame e podem decorar bastante bem o espacinho dos vossos coelhinhos. Este foi então o resultado final das decorações que fizemos hoje. Ficou incrível. Adorei estes morcegos. Deu um detalhe mesmo fofo aqui ao espaço. Super subtil e na mesma bastante Halloween. E também no lado da nossa Titi coloquei estes decorações lindas. Amei estas folhas. Acho que deu mesmo um toque outonal e um toque especial aqui ao espaço. Mais uma vez, se fosse tudo de cartão sem pintar, acho que também ficava bastante querido. Tudo em castanho. O cartão natural e os coelhos podem roer à vontade. Neste caso, eles não conseguem chegar a nenhum destes objetos, por isso está tranquilo. Mas se vocês quiserem, podem deixar em cartão natural que vai dar ao mesmo. E eles vão adorar roer e brincar. Este foi então o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado destas ideias de decoração super simples para o espaço dos vossos coelhinhos. Eu adorei fazer, adoro ser criativa e também acabar por fazer estes pequenos detalhes temáticos para decorar o espacinho dos coelhinhos. E não se esqueçam, até dia 25 de outubro, manda a fotografia através da página do Instagram arroba 101coelhinhos. Mandem fotografias do espaço do vosso coelho decorado com o tema de Halloween para eu reagir no dia 31 a um vídeo especial aqui do canal de Reagindo a Habitats. Este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e espero que tenha sido útil. E vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.